Oi aqui Vinicius, olha a articulação deles é assim olha, desses daqui olha, olha, tá vendo a bota aqui olha, tira aqui olha é, então olha o movimento como é que ele faz, aqui você tem que, olha tá vendo como é, então ele pra mim ficou legal Vinicius, fala a verdade, a bota, a pistolinha dele aqui no blaze dele aqui no coldre né, a articulação do braço aqui olha, o braço como é, tá vendo asa da armadeira, aqui né, e o mais legal Vinicius, olha que você pode fazer isso aqui olha, a lança do poder, você coloca ele aqui ele não tem encaixe, ele não tem aquele furinho né, mas ele encaixa perfeitamente, então é isso Vinicius, então o movimento é aqui atrás então é isso né, então capacete de lá e aí, valeu